E aí pessoal, beleza? Tamo começando aqui então mais um vídeo e dessa vez galera tamo aqui hoje pra mim mostrar o meu setup galera. Isso aqui não é nada assim tipo a comemoração de alguma coisa, nada. É que eu tava vendo alguns comentários e tal, já faz tempo até que eu pensei em fazer isso, só que nunca dá tempo, tá corrido, sempre tem que gravar vídeo ali de jogo e já editar, postar e tal. Mas agora tá mais tranquilo aqui pra mim, então eu vou aproveitar esses dias que tá mais tranquilo, vou gravar esse vídeo que eu tava pensando e vou postar aí pra vocês. Eu quero mostrar aqui o lugar onde é que eu gravo, o quarto aqui certinho. Eu já fiz isso acho que umas duas ou três vezes desde o meu primeiro canal, mas assim, sempre tem alguma atualização aí, ah, compra alguma coisinha ou muda alguma coisa e tal. E também tem muita gente chegando nova aí no canal e não sabe às vezes como que é certinho, né? Bom, então mas esse aqui é o meu quarto galera, ó. Aqui é pra cá não tem mais nada, só tem o guarda-roupa. Ali tem uma foto minha, ó. Eu não tirei ela porque eu tô com preguiça mesmo. Mas eu sou lindo desde pequeno, como vocês podem ver. É, então galera, aqui é onde que eu gravo vídeo, ó. É uma coisa interessante que o pessoal sempre me pergunta quando eu tiro foto, alguma coisa assim do meu Logitech ou do meu computador. Pô, fica o Murilo, você joga com o monitor torto? Você joga com o monitor de lado, olhando pro lado? E pior que é, galera. É que assim, deixa eu mostrar aqui pra vocês. O espaço aqui entre o Logitech e a parede é meio curto. Aí se o monitor fosse ficar aqui na frente, ia ficar muito próximo. Aí assim, eu acho que pode ser que desse dor de cabeça, alguma coisa assim, fica muito em cima do monitor. E aí, tipo, o Logitech, ele não tem como eu colocar ele, tipo, aqui, assim, ó. Nessa quina, digamos assim, nessa curva aqui da mesa. Ele tem que ficar ou aqui, ou aqui. E aí eu achei melhor deixar ele aqui e olhar pra lá do que eu deixar ele aqui. E, tipo assim, aí fica mais complicado. Então por isso ele fica meio de lado aí. Mas eu já acostumei, tranquilo. Assim, é como se eu estivesse jogando olhando pra frente mesmo. Só quando, tipo assim, quando eu vou mexer na net e tal, daí eu não fico assim, né? Meu teclado fica aqui, daí eu viro pra cá, ó. Aí eu me inscrevo aqui, só que olhando pra lá e tal. Mas é tranquilo, galera. Já acostumei já e tá tudo certo. Então aqui, ó. Esse pedal do Logitech aqui. Aqui tem um monitor antigo meu, galera. Pra quem é mais antigo aí no canal, lembra. Que eu tinha esse monitor gigante aqui, ó. Ele tá aí parado. Tem uma plaquinha aqui que eu ganhei. Um tio meu fez pra mim. Pra quem não sabe, eu gosto de tocar viola. Aí eu ganhei, ele fez aí pra mim. Tem aqui também os Guaraná Jesus, né? Ali tem mais um, ó. Eu deixo esse daqui aqui, porque quando eu vou gravar mostrando o volante, eu ponho a latinha aqui e ponho a webcam assim, ó. Aí fica assim, ó. Pra pegar o Logitech. Porque se eu deixar ela em cima da mesa mesmo, ela fica muito baixa. Aí eu ponho ela em cima da latinha, que daí dá a altura certa. É, outra coisa também, essa plaquinha aqui, ó. Eu ganhei ela faz poucos dias. Ganhei ela do Bruno Zambuja aí. Eu já até falei no canal sobre ela. E é mais ou menos isso, galera. Tem essa luminária aqui que é a que eu acendo pra ficar claro quando eu vou gravar. Que daí pega mais claridade no Logitech, fica melhor. Aqui tá o computador, né? A CPU. O monitor. Aí aqui tem o roteador e o modem. E a impressorinha ali que eu uso de vez em quando. Muito pouco. Como vocês podem ver, meu mouse é um mouse comum. Um teclado, um teclado comum. Headset é da C3, que o povo sempre me pergunta. Aí, ó. C3 Tec. Esse headset, galera, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Reparem, ó. Que tá até saindo essa capinha dele aqui, ó. Deixa eu só segurar aqui pra focar. Vai, vai, vai. Tá, acho que não vai pegar o foco. Não sei porquê. Mas beleza. Ele tá até saindo essa capinha assim, ó. Tá descascando. Porque ele é muito antigo. Eu acho que faz uns três anos que eu tenho ele. Nunca quebrou, nunca deu problema nenhum. É um headset muito bom. Ele, com ele que eu gravo os vídeos. Pra quem me pergunta aí, é esse aí. Aí, aqui embaixo fica bagunça, né. Os fios aí, ó. Fica tudo, tudo por aí. É... Pra quem sempre me pergunta também, meu computador, ele é Core i3 processador. Tem 4 GB de RAM, 500 GB de HD. A placa de vídeo é GeForce 9800 GT. É da NVIDIA. E... Eu acho que é isso, galera. É, fonte é 370 watts, se eu não me engano. Uma coisa assim. Meu computador, assim, é um computador muito simples. Muito simples mesmo. É... Geralmente, o pessoal que grava vídeo tem computador fodido aí. É computador que só falta voar. O meu computador, ele é um pouco antigo já. Já deve fazer uns 4 anos que eu tenho ele, mais ou menos. É... Eu nunca mexi nada nele. Só troquei, tipo... Uma vez eu troquei o HD dele, que estragou. Formatar ele, eu acho que eu formatei um... Acho que umas duas vezes só. E olha lá ainda. Desde quando eu comprei ele. E tá aí no jeito, galera. Tudo funcionando ainda. Lógico que não tá igual antes, né. Igual no primeiro dia que eu joguei com ele. Mas... Dá pra jogar tranquilo ainda. É... Então é mais ou menos isso, galera. Só que eu queria mostrar isso aqui pra vocês. Eu pretendo fazer algum vídeo aí também diferente. Mostrando alguma outra coisa aí. Só que... Não por fora aqui, né. Aí dentro do computador mesmo. Mostrando algumas coisas do canal. Às vezes programa que eu gravo. Programa que eu edito. Como que eu edito e tal. Porque é um negócio interessante pra vocês verem como que é que funciona pra produzir os vídeos, né. Às vezes você escuta. Ah, tem que renderizar. Tem que editar. Mas nem sabe o que que é isso direito. Não sabe como que funciona. Por que que eu falo que demora. E às vezes muita gente não acredita que pra renderizar um vídeo demora umas duas horas. Dependendo do vídeo. Mas é isso aí, galera. Então aí, ó. Essa aqui é a minha área de trabalho, ó. Essa aqui é a cabine do meu caminhão. E é isso aí, então, galera. Ah, e aqui tá a viola, né. O negócio mais importante que tem. Eu esqueci de mostrar pra vocês, ó. Tá a viola encostadinha aqui. Deixa ela descansar um pouquinho, né. Mas eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí, galera. Só pra mostrar isso mesmo. Pra quem sempre pede. E pra quem gostou, dê o joinha aí, né. Pra ajudar a adicionar o vídeo aos favoritos também. Pra quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí. Pra não perder nenhum vídeo. Pra continuar acompanhando aí as minhas séries. Beleza, galera? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Falou. Fui. Tudo de bom.